Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo vamos falar da ida de TJ para a Sony Music Será que ele fez bem em ir? Então vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta que vem para Emerson Você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, lembrando a todos vocês que estão chegando aqui agora no canal e não é inscrito Primeiramente seja bem-vindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho e notificações Para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre Belmarques, que ele usou suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram para fazer o grande desabafo Caso você não ver esse vídeo eu vou deixar aqui em cima no card para você ir lá e dar aquela velha conferida E foi justamente neste vídeo que eu postei sobre Belmarques, que... deixa eu ver o nome dele aqui É... Gabilada, o nome dele é assim mesmo, Gabilada Ele falou, Emerson, você não vai falar sobre a ida de TJ para a Sony Music Eu falei, nossa, verdade, eu tinha que trazer esse vídeo, então eu vou falar aqui para a galera Pois é rapaziada, agora TJ faz parte da Sony Music Produtora que cuida da carreira de Luan Santana, Gustavo Lima, os barões da Pisadinha, entre outros E TJ usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para avisar todos os seus fãs, seguidores e contratantes sobre esse momento super importante que vem acontecendo na sua carreira Eu vou ler o que foi que ele deixou aqui para posteriormente eu falar para vocês o que eu achei dessa ida dele para a Sony Music Mas enfim, eu vou ler aqui para vocês E lá, TJ foi lá e deixou assim, ó Deus tem sido muito bom comigo, muito mais até do que eu mereço Desde que iniciei minha carreira solo, eu só tenho colhido bons frutos por onde eu passo Hoje eu dei mais um passo importante na minha carreira A partir de hoje eu me torno um artista exclusivo da Sony Music Me junto aos maiores artistas do nosso país da atualidade Gustavo Lima, os larões da Pisadinha e Luan Santana, entre outros Agradeço muito a Deus em primeiro lugar Agradeço demais a Sony Music E também muito obrigado a todos os meus fãs Amigos, equipe, família, parceiros, comerciais que sempre acreditaram em meu trabalho Aproveito também para anunciar que vem aí DVD 2021 Lançamento e distribuição digital Sony Music Cara, ao ver TJ está fazendo esse anúncio aqui no Instagram Eu fico muito feliz em ver ele alcançando esse patamar Para vocês que não sabem, TJ é lá do interior de Minas Gerais Ele veio ganhar mesmo fama em todo o cenário nacional Fazendo parte da banda Forro Boys Onde ele lançou vários hits, como música Amor Virtual Amor de Estudante e várias outras músicas que supostamente você conhece Caso você não viu a história de TJ Eu vou deixar aqui em cima no card para vocês E lá e dar aquela velha conferida Porque aqui no nosso canal nós já trouxemos a história dele E está muito top E como eu falei anteriormente, ele ganhou todo o Brasil Cantando na banda Forro Boys ao lado de Roger Posteriormente, TJ foi lá e saiu da banda Forro Boys Na época, os fãs sentiram bastante a falta dele na banda Forro Boys E os fãs também ficaram muito felizes em TJ estar dando mais um passo super importante em sua vida Que é o início da sua carreira solo E de lá para cá também, ele já implacou vários hits Crambo DVD também ao vivo E isso, e TJ até hoje nunca caiu no esquecimento E pode ter certeza que nunca vai cair Acredito eu que até hoje os primeiros CDs da banda Forro Boys Com TJ e Roger no vocal faz muito sucesso Aqui onde eu moro, ele toca bastante E aí, os primeiros CDs da banda Forro Boys tocam bastante também? Comente aqui embaixo, pois o seu comentário é muito importante E agora, TJ, como eu falei anteriormente no início do vídeo Ele anunciou que vai fazer parte da Sony Music Emerson, e aí, o que você acha? Você acha que TJ fez bem em ir para a Sony Music? Uma das maiores produtoras do Brasil? Cara, como é que o cara não fez bem em fazer parte de uma produtora Onde tem Luan Santana, os Barões da Pisadinha e Gustavo Lima? Cara, esse cara entrou por meio dos grandes Ou seja, se ele está lá com os grandes É porque ele é grande também Pode ter certeza, se TJ fosse um cantor muito pequeno Artisticamente falando Ele não teria ido aí para a Sony Music E querendo ou não, o cara vai fazer muito sucesso A Sony Music não vai acabar com a carreira dele Acredito eu que ela só vai agregar mais em seu talento e em seu potencial Mas enfim, deixe aqui nos comentários O que você acha dessa ilha de TJ para a Sony Music Pois o seu comentário, ele é muito importante Bom gente, muito obrigado Se você gostaria de me ter um conteúdo extra É só me seguir lá no Instagram Arroba Emerson Isla Muito obrigado e eu te espero no próximo Tamo junto